E aí, Hidros, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, nessa batalha de hoje eu vou trazer Kurama versus Orochimaru, a dificuldade tá no mais difícil, como vocês sabem, eu coloco pros golpes dele fazendo muito mais dano em mim. Então, beleza, eu tô desvindo aqui à toa, mas vamos deixar ele me arrebentar aqui no começo, pra eu conseguir ativar, né, o modo do biju, da Kurama. Porque como eu não zerei o jogo, eu não joguei nada, porque eu não tenho muito tempo pra jogar jogos que eu não gravo direto. Mas então vamos ver, pessoal, lembrando que hoje vai sair uma live na Twitch TV, às 9 horas, eu quero ver vocês lá, o link vai tá aí na descrição, tá? E vai ter live no YouTube também, a live vai começar primeiro no YouTube e depois a gente vai pro Twitch. Começou, eu tenho uma vida pra acabar. É, é complicado jogar contra o Orochimaru, porque ele é muito liso, cara. Dá pra dar uns golpes assim, meio forte nele. Olha aí como o cara desvia de tudo. Bom, meu modo já tá acabando, deixa eu dar uma desviada então. Ah! Eu usei a substituição tudo ali. E galera, as lives lá no Twitch não vão ser, vão ser todos os dias praticamente. Vocês viram como que, ó, três golpes dele ali quase me matou. E os caras falam assim que eu sou ruim demais. Galera, eu tô tentando entreter vocês, não ganhar partida, tá? Eu, eu até, eu jogo mais ou menos esse jogo, não vou falar que eu sou bom. Peraí, 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 Orochimaru. Então tá. Vai lá, você quer usar só o seu poder? Então vamos lá. Eu uso o meu também. Para! Caraca, véi. É muita desvantagem. Caramba, como é impossível. Não sei, véi. Não sei. Ah, perdi. Ih, começou a conseguir ali, né? Esquivar, né? Depois de apanhar pra caramba, eu dei só um golpe nele pra ele parar de bater. Então vai, vai começar a tomar já. É, se acertar assim, enquanto ele tava no chão, né? E aí, Orochimaru, beleza? Na paz, tranquilidade? Colocando muitos selos amaldiçoados por aí? Então, agora você não vai pôr mais. Ai, caramba. Por que eu botou errado? Já acabou. Eu lembro no Naruto de Play 2, que a gente podia escolher ficar o tempo todo no modo Bijuu. Já acaba ali com as conezinhas dele. Nossa, ele dá dois golpes ali e já arrebenta o cara no chão. É meio complicado, galera. Ah, não vai conseguir nem acertar. Aí, ó. Eu não tenho assistido muito Naruto, galera. Por isso que eu errei o nome lá do Jinchuriki. Eu coloquei o nome do Jinchuriki e não coloquei o nome do Bijuu. E, na verdade, quem eu queria trazer pra batalha era o Matatabi e não o Ayuguito. Mas, enfim, vocês entenderam o que era a mensagem, né? Isso é o que importa. Né, pessoal? Que muita gente gostou daquele vídeo. Toma aí, ó. Ele desviou, Orochimaru. Toma aí, Orochimaru. Mais uma. Pessoal, eu acho que essa vai dar pra ganhar, hein? Ah, perdi. Não vai deixar eu escapar. Eu que vou acabar com você. É não, cara. Isso não é o fim. Pior que se ele me acertou. Nossa, olha lá. Dois golpes dele quase me matou, velho. Agora, cara. É agora. Hora final, hein? É a hora que eu decidi a porradaria. Calma aí que eu já tô quase em topapel. Um golpe eu morro. Substituição aqui tá no osso, né? Quase acabando. Mas vamos lá. Ai! Ai, ai, ai. Vamos, cara. Carrega o Tiacra. Carrega o Tiacra. Acabou. Acabou, velho. Bom, eu vou encerrar essa parada logo aqui, porque... Eita, caramba. Não é, não. Eu já falei que não é o fim. Eu tô pensando. Já pensei e repensei. Não é o fim. Vamos meter um Razen Shuriki nele. Olha, ele tá desviando. Olha lá. Capaz dele ganhar. Mesmo eu querendo ganhar aqui agora. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje está encerrando por aqui. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aí, ó. A galera que fala aí que eu sou ruim, ó. Eu com um pinguinho de vida consegui vencer no nível mais difícil. Nossa, nem pensar que é uma mulher que dubla o Naruto. Então, galera, se inscreva lá no nosso canal do Twitch. Siga lá pra acompanhar as lives. Vai ter live todo dia. E se vocês quiserem live de Naruto, é só pedir aí nos comentários. E live no YouTube também hoje às 8 horas. E no Twitch às 9. Espero vocês. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de comentar as próximas batalhas. E não se esqueça de comentar. E não se esqueça de comentar.